Vai bater Jadson, é gol do Corinthians Gol do Corinthians, Jadson bateu, bateu lá alto E é gol do Corinthians neste pênalti A comemoração é de final de campeonato José Silvério Eu não grito o gol num lance desse não, meu amigo Porque é o que é... É a última na assombrada O Jadson foi pra bola, bateu com força Na forquilha direita O Danilo ainda foi, mas não deu pra pegar Quatro gols do Corinthians Jadson de pênalti Pênalti mal assombrado Corinthians 4, Sport 3